Ó, nesse vídeo aqui não vai ter muito suspense, não vai ter muito disse-me-disse, vamos direto ao ponto Dá uma olhada ali no meu inventário se não é a melhor notificação da história da humanidade Melhor que isso, só abrir e toma E olha que essa tela vermelha aqui dá um downgradezinho na skin, tá? A tela de novo item do CSGO era muito mais vibrante, né? Eu sou um defensor disso, então acaba CS2 Agora olha isso daqui, mano, dá uma olhada, cucre manchado, testado em campo As skins manchados, tened, né, tão com esse brilho bem, mano, chamativo no CS2 Por isso que eu peguei logo duas de uma vez Ah, mas só brilha assim naquela tela de inspeção, dentro do jogo é uma bosta Tá bom então, toma aqui, ó, aqui, aqui pra você Quer mais um pouco? Calma aí, tem mais de onde ver isso aqui, tá? Falar que ela não brilha dentro do jogo é covardia, mano, o negócio tá bonito E como eu já falei aqui no canal, as animações da cucre vieram diferenciadas Não tem jeito, caiu no gosto do povo Ela tem dois, ó, esse daqui, tá ligado? E esse daqui Mano, o bagulho ainda combinou com a minha luvinha, tá? Ah lá, não combinou não? Bom, combinando ou não, não sou eu que vou ficar com essa faca A real é que ela faz parte de um super sorteio que eu tô fazendo Que se encerra amanhã já, no dia 29, às 19 horas Ou seja, hoje é o último dia que eu posso divulgar o sorteio Porque ele só vai até amanhã, às 19 horas, pra quem quiser entrar Acontece que com toda a humildade do mundo, só uma cucrezinha dessa pra vocês Tá ligado? Não, não, não cabe ali a proporção Por isso o sorteio, na verdade, são de 23 facas, cara Sendo 20 talons e 3 cucres 23 pessoas diferentes que assistem aqui o canal Vão terminar com uma faquinha cara no inventário Pra participar do sorteio, você vem no K-Drop E olha como é que o site tá, cara Eu sempre falo que quem faz as caixas desse site Não bate bem Já começou o evento da Páscoa e dessa vez aqui os caras se superaram Porque, ó, virou meio que pacotinho de bombom, cara Aqui, ó, tá ligado? E o que tem dentro são os kits de chocolate O negócio realmente ficou muito bonitinho, muito fofinho Até você sair no prejuízo abrindo uma dessas caixas Brincadeiras à parte, o K-Drop é um site de abertura de caixas Pra maiores de idade, né? Aqui você tem muita caixa pra abrir O legal é que, pô, tem caixa muito acessível Olha isso, cara, caixa de menos de um dó Mas é claro que é sempre muito bom frisar Divirta-se com muita responsabilidade, tranquilidade Aí aqui dentro do site, o que você vai fazer? Você vai clicar em depositar Em código promocional vai colocar o meu cupom, que é o CUPOMPOLIX E aí depois que você aplicar, botando qualquer valor no site Você ganha 10% bônus Mais o direito de entrar no sorteio que acaba amanhã É só você preencher o formulário na descrição Aqui você consegue depositar por Pix Que cai na hora, o bagulho é rapidinho E o formulário você também preenche em menos de 2 minutos O link de tudo tá na descrição Boa sorte pra todo mundo que for participar E boa sorte pra mim que vou abrir caixa aqui no K-Drop Vamos testar essas novas aqui do evento Vamos ver se esse chocolatinho tá gostoso mesmo Gostou do trocadinho? E também vou abrir caixa na Bendita Valve Eu comprei 9 caixas de Danger Zone E também ó, uma caixa Kilowatt Case Porque vai que eu tiro a minha cookie As 3 do sorteio eu já peguei Estão ali bonitinhas, tá ligado? Mas vamos em busca da minha E eu já vou começar abrindo a cookie knife A cookie knife não né A caixa da cookie Deixa eu autorizar Destrancar recipiente Tá ligado? E olha aí ó Olha como é que ela vem Dourada ali da direita Ela vem com simbolizinho dourado Bonito aberto Olha só, 12 tranquilo Agora essa Danger Zone aqui É uma caixa mais acessível, tá ligado? Ela custa 3,70 reais Muita gente não sabe que nela Pode vir talon Pode vir estileto Pode vir talon Inclusive Blue Jam Veio uma galil Está de track Ela deve ser baratinha né mano Ainda mais que vem testada em campo 6 conto, tá bom Vamos abrir já a terceira caixa aqui na Valve Tudo bem Aqui no K-Drop Vamos dar uma testada Em todas as caixas do evento Primeiro essa de 1 dólar Cara, pode vir até faca Nessa caixa aqui Mas a chance é muito baixa né Até pelo valor da caixa Você consegue consultar Todas as chances aqui Beleza galera De vir cada skin É só descer a pasta No K-Drop E fornece todas as porcentagens Vou abrir uma E está sem som E no modo rápido E eu ganho O que é isso aqui? Pô, eu não sei O que é isso? O bagulho não é nem 10 cents Tá ligado? O negócio é metade de 10 10 cents Ou metade de 1 cent Eu sou analfabeto? Não, isso aqui é metade de 10 cents Tá ligado? Beleza Foi terrível essa caixa aqui Vamos mais uma Porque eu abri sem som No modo rápido Então é por isso que deu aquele Né? Olha aí De novo Agora nessa outra caixa Delícius o nome dela Mano, essa animação aqui Foi genial Quem fez, quem pensou Foi inteligente Isso tem que ser dito Cara, essa daqui pode vir até A K nova A K porcelana Interessantíssima E é muito bonita essa K Pode vir também M9 Lore Moleque M9 Lore Vamos lá mano Vou abrir uma Demorou hein Demorou pra abrir Isso é um sinal Dois vezes hein Isso é um sinal Não é Alarme falso Ó, abri duas da outra Vou abrir duas dessa caixa aqui também Vou dar a segunda chance pra ela Admito que eu já tô bem entristecido Vamos pra essa caixa agora De 10 dólares mano Caixa, tá ligado? Um pouco mais cara Pode vir caramba De TigerTurf Classic Fade Bowie Gamma Doppler Ô beleza hein 10 dólinho que eu tô gastando aqui Eu só não quero ganhar Aquelas fichinhas de dinheiro de novo Não é possível mano Tá Pela minha vez aqui né Meu amigo Pô, vou abrir mais uma dessa caixa Que não é possível Olha que que é isso Eu comecei o dia assim Calma cara Olha só Não desiste de mim Tá ligado? Não solta a minha mão Tá entendendo? Vou abrir agora essa caixa de 30 dólares E eu já li alguns comentários aqui Do meu vídeo Dizendo que eu na verdade Tô acumulando A minha sorte Tá ligado? Eu tô tendo tanto azar Que quando vier a sorte Ela vai vir acumulada E vai vir ó Que isso Voltando pra Valve Vamos lá Ainda não caí Ainda não desisti Quem desistiu de mim Foi realmente Mano O Gaben Será que nem esse cenário novo Que até então né Como eu já disse Está improvisado Vai me dar uma sorte Mano Nem mudando Mudando de lugar Cara Que isso Mais uma no modo rápido Amigos Quem confia 1, 2, 3 E modo rápido USP Olha aí USPzinha bacana Só que essa USPzinha é barata Eu vou abrir mais uma no modo rápido Pelo menos foi melhor 3, 2, 1 E FACA Abri o console Foi mal Toma Pita merda Mais uma diretão Pra gente não perder tempo Mais uma diretão Pra gente não perder tempo Agora sem ser no modo rápido Na calma Pra gente visualizar o item Vindo ali da direita Ainda testando a pasta Do K-Drop Eu vou abrir essa daqui Essa de novo De 10 dólares Vou abrir logo o 3 Vou gastar 30 dólares Já tô apelando aqui Pra abrir 3 de uma vez Tá Essa de novo aqui é boa Só ela veio boa Mas pelo menos A gente dobrou né O dinheiro que a gente gastou Aqui abrindo essa caixa Gastamos 30 Ficamos com 62 dolinhos Graças a essa de novo Ocean Drive Minimal Air Eu acho essa de novo bonita Na moral mesmo Como o time que tá ganhando No semestre Vou abrir mais 3 Dessa caixa aqui Mais 3 pra gente Fechar a bacana nessa caixa Calma 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 Eu vou nessa delícias aqui Que é mais barata Ela é menos de 4 dólares Então eu vou abrir 5 ao mesmo tempo Gastando aí 18 do aleta Péssimo Foi péssimo 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 Vou abrir no modo rápido agora Vamos ver se muda alguma coisa Caraca Mais uma mano Caraca Pior que eu costumava gostar De caixa de evento Até isso Estão tirando de mim Eu vou abrir duas Dessa mais cara aqui Quase 59 dólares Se não vier nada de interessante Eu vou desistir Dessas caixas aqui Do evento Deixo logo avisado Bom Uma coisa que o K-Drop Pelo menos tem E a Valve não oferece É o sistema de upgrade Eu posso pegar todas as skins Que a gente tirou hoje E posso tentar fazer um upgrade Pra uma skin mais cara Tá ligado? Pra eu tentar ainda De repente me recuperar Saindo profit Ou então eu perco tudo É triste O próprio K-Drop Me ofereceu Essa baioneta aqui Tá ligado? Mas será que eu vou nela mesmo? Eu prefiro uma flipzinha Eu prefiro essa flipzinha aqui Será que eu devia ter ficado Na baioneta? Deveria Restaram aqui na Valve Duas caixas pra abrir E a última caixa Eu ainda não desisti Você ainda não desistiu Senão você não estaria aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A história vai mudar A história vai mudar Cara, ela veio em Factory New, hein? Eu sou um especialista em skin Tô vendo que ela tá limpinha Tá ligado? Olha aí, ó Pouco usado, quase Pior que essa Digo É bonita pra caramba, mano Sem brincadeira nenhuma mesmo Eu acho que ela não é tão cara Eu vou ver aqui Eu não quero Ter uma reação Muito exagerada, ó Trinta conto, tá ligado? Trinta conto É isso Mas pelo menos Eu acho que é bonita, vai? Eu vou abrir essa última aqui Que agora vai vir a faca E tira uma faca lá no keydrop também A gente termina o dia Com duas facas, tá ligado? Tirando as duas cookies Que a gente já começou o vídeo pegando Tá entendendo? O plano Não faz isso Não faz isso Cara, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou descer Não vou abrir essa caixa de... De Páscoa Eu vou abrir a caixa desses bonequinhos aqui Eu vou abrir logo essa de 50 dólares Eu vou abrir duas dessas, mano Sem do aleta O que que pode vir nessa caixa? M4 a 4 Ai, que sonha demais, né? Ai, que sonha demais Vamos lá Sem do aleta A caixa que eu devia ter aberto É essa daqui, ó 12 dólares Não preciso ser ganancioso Abrir uma caixa de 50, tá ligado? Vou abrir cinco caixas de 12 dólares Vou ganhar uma faca Só ensina uma vez só, tá? Pra você Vamos! Vamos, cara Vamos, velho Vamos, meu Deus do céu Cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pra um dia que parecia Tá tudo perdido, cara Acredita Quem tá comigo tá Quem não tá Não quero mais Moleque, o coração até acelerou agora, tá? O bagulho tava tão triste Mas tão triste Veio uma Falcon Marble Fade Factory New 365 dólares Depois dela só veio tragédia, tudo bem Mas lá no final Ainda veio uma Zimov, cara Ou seja, de cinco caixas Foram dois profits Mais dois profits muito significativos, tá ligado? Pior que essa Falcon Marble Fade É linda pra caramba, cara A skin Marble Fade no CS2 Tá absurda, tá ligado? Tá com aquela Aquele brilho Que as skins Doppler tem Deixa eu ver aqui Qual era a chance disso acontecer, ó A chance de eu tirar uma era de 0.123% Eu ainda falei que ia tirar uma faquinha aqui, mano E eu posso estar enganado Mas tem tempo que eu não tiro uma faquinha aqui Numa caixa do K-Drop Geralmente é mais no upgrade Que eu pego a facola mesmo Pô, cara Fiquei feliz Fiquei feliz Porque o vídeo tava sendo uma tragédia até então Mas aí no finalzinho Tirei minha Sadigle Que apesar de humilde é bonita Ainda tiramos a Falcon Marble Fade É com esse final que eu aproveito pra relembrar, cara O sorteio vai acabar amanhã às 19 horas Não adianta porque eu não adio o sorteio, tá ligado? Não tenho 19 horas, tava marcado, já acabou Quem não entrou não entra mais Então por isso Boa sorte pra quem vai participar nessa reta final Boa sorte pra quem já tava participando Muito obrigado a geral Que topa participar dessa brincadeira Porque isso apoia pra caramba o canal Muito obrigado Como sempre é você Que não participa do sorteio Que não dá like, não comenta Às vezes vem aqui e dá dislike, tá ligado? Mas tá aqui quase todo dia Tamo junto, te amo É isso, galera Fiquei feliz com o final do vídeo Quem sabe a Maria tá virando pro meu lado Vamos acompanhar os próximos episódios Muito obrigado pela audiência E até a próxima E até a próxima